Pra olhar mais a fundo O pessoal tá acreditando no ator, gente Não é possível que vocês não conseguem enxergar Que ele tá atuando a todo momento Como vítima, como tudo O cara foi treinado antes, o cara foi treinado Mas aqui, eu tô aqui em apoio Meu grupinho, a Babi e o Zé E todo o pessoal que ficou lá Que teve junto comigo todo esse tempo Gosto muito deles, aqui fora a gente vai continuar Essa amizade E meu time, ó, tô aqui torcendo por todos eles É bem diferente, gente Pra uma pessoa treinada Uma pessoa que é ator, atriz Entrar no programa e conseguir fazer essa atuação Pessoas que são de verdade, gente Realmente, eu não tava acostumada Realmente, eu não tava acostumada com isso Pessoas que agem na emoção Não na razão, como eu, o Isaac Que a gente sempre agia mais na emoção Era muito difícil a gente agir na razão Porque a gente não foi treinado pra isso A gente nunca atuou na vida Então vocês tem que prestar atenção nesse detalhe A gente prestou atenção nesse detalhe, meu amor Mas não é sobre quem é mais verdadeiro Se ele entrou treinado, mérito dele Que se preparou e não fez como você Que entrou do jeito que entrou E acabou saindo desistindo Ou seja, arregando Então assim, eu não vejo um problema A pessoa entrar treinada pra fazer reality show Ela levanta esse ponto Como se isso fosse errado Pelo contrário Significa que... Gente, tudo que você faz preparado A chance de você conseguir fazer melhor Do que os outros é muito maior Isso não tem que ser utilizado como demérito Pô, se você se preparou Parabéns pra você, né Agora Ela quer transformar isso como um grande problema Desculpa Discordo, tá Discordo Porque eu, por exemplo Se um dia eu entrar em reality show Saibam que eu vou me preparar pra entrar Vou consumir Vou tentar ver como é que Tá o olhar do público Claro, claro Que é um jogo de convencimento É um jogo de retórica A gente precisa convencer vocês De que a gente tá certo, né Então assim Acho péssimo o que ela fez aí Acho que ela simplesmente Começou a usar argumentos muito vazios Pra tentar defender ali Pra tentar defender o grupo dela Me desculpa Mas foi muito fraco aí O que ela falou Tá Não sei se vocês concordam Qual a opinião de vocês? Coloca aqui embaixo Aproveita pra se inscrever no canal E comentar Tá legal?